Essa toalhinha do panda nós vamos usar esses moldes aqui, da orelha, da parte de cima da boca, da parte de baixo da boca e o olhinho. E o material que eu vou usar, eu vou estar usando uma toalha de banho e uma toalha de rosto branca. E para fazer os detalhes, como a orelhinha e o olho, eu estou usando aqui a toalhada preta, ou uma toalhinha daquelas bem ralinha, só para fazer os detalhes. Pode fazer também outro tecido, como tricoline. Eu só não aconselho você fazer de feltro, porque quando lava o feltro, gruda muito esses pelinhos, fica feio. Também vou usar papel termocolante para fazer o aplique do olho. Se você quiser também colocar uma patinha para decorar, a gente usa papel termocolante. Eu vou estar deixando um gabarito aí para vocês, que tem três tamanhos de toalha. Aí tem as medidas dos capuz e o tamanho das toalhas aqui, onde que a gente vai cortar. Essa toalha aqui, eu vou estar fazendo ela no tamanho M, para criança de 2 a 4 anos. Então, para começar, eu vou pegar aqui a toalha de banho e a gente vai descosturar esse viés dela aqui, ó, que a gente vai aproveitar ele para usar depois. Aqui ela tem essas etiquetas. Se você tem a sua etiqueta, depois você põe a sua nesse lugar. Se você não tem, você pode guardar essa daqui e colocar ela de volta depois, que fica legal também. Essa marca de toalha aqui, que é a que eu costumo comprar, se você quiser comprar igual, ela é uma toalha da Castem e o modelo dela é o modelo Sabrine. Esse modelo é aquela toalha que é bem fofinha. Ela fica mais bonita para fazer os bichinhos. Aqui eu já tirei os dois viés e a gente vai guardar eles. E agora a gente tira essa faixa aqui, esse detalhe aqui da toalha, nós vamos também cortar fora. E do outro lado, esse detalhe também a gente vai tirar, para deixar só a fio para ir. Aqui eu já tirei o detalhe aqui fora. Você pode guardar esse aqui, que a gente pode usar ele no babador. E aqui eu tirei o detalhe do outro lado. Essa tirinha. Aqui agora a gente não vai mexer na altura da toalha, ela vai ficar do tamanho de toalha normal mesmo. Aí, no gabarito, aqui no tamanho M, que é o que eu estou fazendo, é 92 cm de largura que a gente vai tirar. Então você vai medir aqui 92 cm e cortar a toalha. A minha aqui eu já medi os 92 e cortei esse pedaço. Agora aqui nessa parte que sobrou, eu vou tirar uma parte do capuz. Então aqui para fazer o capuz, a gente olha aqui no gabarito. O capuz do tamanho M é 44 por 22 cm. Só que como eu quero que fique uma dobrinha assim, ó, na frente, para ficar mais fofinho. Eu vou tirar 2 cm do forro e acrescentar 2 cm na parte principal. Então vai ficar assim, a parte do forro vai ser 20 cm por 44 cm e a parte principal de cima vai ficar 24 cm por 44 cm. Aí uma parte do capuz eu tirei na sobra da toalha que a gente cortou e a outra parte eu já tirei aqui da toalha de rosto. Tira na altura da toalha que dá certinho aí o tamanho. Aqui agora no pedacinho de tecido que sobrou da toalha, nós vamos riscar o molde aqui da boca, a parte de cima e a parte de baixo. Aqui eu já risquei os dois. Aqui para fazer a orelhinha, ó, tanto a orelhinha quanto o olhinho, se você não quiser usar o tecido de toalha mesmo, atualhado, você pode estar usando também tricoline normal. Só que é sempre bom você testar o tecido, se solta tinta ou não, né? Esse daqui, por exemplo, eu peguei um pedacinho assim e deixei mais ou menos uma hora dentro da água. Depois eu vi que a água não tinha tinta, né? Que estava transparente. Então eu posso usar ele na toalha branca que não vai manchar. No tecido tricoline é a mesma coisa, você pode fazer o teste. Se soltar tinta aí não é bom porque vai manchar a toalha. É sempre bom que não solta. Aí aqui eu peguei dois pedacinhos de tecido, um tecidinho duplo. Na orelha eu vou colocar uma manta R2 pra ela ficar mais firmezinha. Mas se você não quiser essa manta é só riscar mesmo esses dois tecidos. Aqui tá ótimo. Então aqui eu já risquei os dois moldes aqui da orelha. Aí só vou passar uma costurinha, recortar e desvirar. Aqui pra fazer o olhinho eu vou riscar ele no papel termiculante. Aí eu vou riscar um de cada lado. Aqui eu já risquei um do lado da colinha do papel. Aí eu tenho que virar pra riscar o outro. Aqui do lado o liso do papel. Que é pra ficar um pra cada lado. Esse que eu risquei do lado da colinha eu vou transferir o risco aqui para o lado liso. E aí agora eu vou passar lá no ferro no tecido atualhado também. Aqui ó, na orelhinha eu coloquei dois tecidos, direito com direito. E coloquei a manta em cima. Aí passei a costura no risco. E agora eu vou recortar. Aqui é bom que você recorte bem próximozinho da costura. Pra não ficar volume aí dentro. Senão fica embolando. Aí quando desvira ela fica firmezinha assim. Eu vou lá dar uma passada de ferro que ela fica mais bonitinha. Aqui eu já recortei a boquinha. A parte de cima e a parte de baixo. E agora pra fazer o narizinho eu... Eu passei um pedacinho de papel termocolante no tecidinho marrom, tricoline mesmo. Aí isso aqui a gente faz no olho mesmo. A gente dobra aqui e faz um triângulo. Aí é só arredondar as pontas aqui do triângulo. Aí ficou assim. Então agora já tá toda a toalha cortada e todos os apliques prontos aqui. Vamos costurar. Agora aqui na boquinha nós vamos fechar essa abertura aqui. Formando uma pinça. Aí é que agora nós vamos colocar o narizinho. É só a gente dobrar assim pra encontrar o meio aqui certinho. Coloca aqui um alfinete pra marcar o meio. Certinho. Então o meio ficou bem na ponta da costura aqui mesmo. Aí a gente vai colar aqui o narizinho a partir do final da costurinha. E agora a gente passa um zigue-zague aqui com linha marrom. Então eu fiz uma costurinha de zigue-zague no ponto número 1. E depois no final eu coloquei no ponto reto e dei uma costuradinha. Que assim ela não desmancha depois. E aqui agora eu pego e coloco direito com direito aqui com a parte de baixo. Pra não correr o perigo da peça ficar torta, eu vou começar a costura daqui de cima até aqui. Depois eu viro e começo de cima até aí de novo. Sem deixar abertura. Aí agora eu faço um furinho aqui na parte de trás pra gente desvirar. Agora a gente vai encher com plumante. Aí esse aqui é bom que você enche assim bem cheinho pra ela ficar bolinha mesmo assim. Aí eu já dei uns pontinhos aqui atrás. E agora aqui eu coloquei uma linha de crochê marrom pra gente fazer a boquinha. Deixa eu dar um ponto aqui. Outro aqui pra baixo e para o lado. Aí você aperta ele assim pra ficar bem bochechudinha. E aí eu vou rematar. Assim. Aqui agora pra montar o capuz nós temos um pedaço maior e outro menor do capuz, né? O menor é o forro, a gente vai separar. E vamos trabalhar nesse pedaço maior aqui. A gente encontra aqui o meio dele. Aí aqui a parte de trás do capuz, aqui a parte da frente. Aqui na parte de trás do capuz, nós vamos medir oito centímetro. Começando daqui. Oito centímetro. Vou marcar fazendo um pontinho. E vou fazer isso aqui na parte de baixo também. Marcar oito centímetro. Agora eu vou virar, colocar a régua aqui. Ligando esse ponto nesse. Vamos contar começando daqui do zero. A gente vai marcar um pontinho no número quatro. E no número nove. E aí a gente coloca um alfinete em cada pontinho desse. Certinho. Pra poder a gente marcar aqui do outro lado. Aí aqui a gente faz a marcaçãozinha. De um alfinete até o outro. Nós vamos tirar. A gente vai abrir com a tesoura essas duas marcações que fizemos. Aí vamos encaixar a orelha aí. Esse molde da orelha, ele tá um pouquinho grande. Então você observa que a orelhinha, ela tem que ficar assim baixinha. Às vezes quando a gente risca o molde, ele fica um pouco maior. Aí a gente põe aqui o excesso aqui pra baixo. Depois a gente corta. Portanto, é observar que a orelhinha fica assim. Um pouquinho baixinha, sabe? Não pode ficar muito alta a orelha. E agora a gente vai passar uma costura reta aqui. Ou se você tiver o verloque, você já passa o verloque aqui. Se não, você passa uma costura reta. E depois um zigue-zague pra dar um acabamento aqui. Onde a gente cortou. Então, eu fiz a costura reta e passei o zigue-zague só aqui nas orelhinhas. Agora nós vamos costurar a outra parte do forno. Vamos colocar direito com direito aqui. Você só presta atenção pra não costurar desse lado que tá menor. A gente vai costurar desse lado que tá maior aqui, que é a frente. Coloca direito com direito. E nós vamos passar uma costura reta aqui. Aqui eu já costurei com meio pezinho de máquina. Uma costurinha reta. E passei um zigue-zague pra fazer acabamento. Agora vamos abrir. Virar pra baixo. E vamos juntar essas pontas aqui certinho. E vamos encontrar o meio aqui. Dobra tudo certinho aqui pra encontrar o meio aqui na parte da frente. Encontrei o meio. Vou marcar aqui com o alfinete. E vamos abrir. De novo. Deixo aqui dobradinho. E agora aqui onde eu marquei com o alfinete. É onde a gente vai colocar a boquinha. Nós não vamos colocar a boquinha agora. É só pra fazer a simulação aqui pra colocar o olho primeiro. E aqui agora nós vamos colocar as manchinhas dela. E pra saber direito aonde colocar esse olhinho. Nós vamos colocar a boquinha aqui onde tá o alfinete. Vamos colocar a boquinha aqui bem na borda do tecido. Bem na bordinha. E aí a gente pega esse olhinho e encaixa uma pontinha aqui pra baixo. Deixa os cílios um pouco aqui levantado. Aí encaixa um pouquinho aqui o outro. Vou deixar aqui. Vou tirar o papel. E ela vai ficar assim. Tá? Agora nós vamos tirar a boca daqui. Abrir o tecido. E vamos passar o zigue-zague em volta do olho todo. Aqui eu tirei o pezinho da máquina porque eu gosto de costurar assim. Aí já abri o tecido. Vou colocar um papel dobrado aqui embaixo. É só costurar em volta tudo. Aí quando eu chego no final eu coloco no ponto reto e faço uma costurinha pra ela não desmanchar. Aqui já tá no ponto reto. Só fazer uma costurinha assim ó. Pra lá e pra cá. Aí ela não desmancha. E aqui eu já tinha feito o outro. Mesma coisa. Pra gente tirar o papel. E aqui agora eu vou colocar o olhinho dele aqui. Um botão. É só colocar nesse cantinho aqui. Aí eu vou costurar na mão mesmo. Aqui eu tô costurando com linha branca que é a linha forte que eu tenho. Linha dupla. Porque coisa pra bebê tem que ser bem costurado, né? Que pode ele se tirar e ter um acidente. Então eu vou costurar com linha branca, mas eu vou depois pintar. Se você quiser, você pode deixar branco se você achar bonito. Mas eu acho mais bonito todo pretinho o olho. Aí eu passo uma tinta de tecido aí no pontinho branco. No meio do botão. Passo umas duas ou três vezes e arremato aqui embaixo. Aí o meu ficou assim. Eu coloquei um pouquinho de tinta aqui no meio. Ficou todo pretinho. Aqui agora nós já vamos fechar o capuz. A gente coloca o capuz aberto assim. E vamos dobrar assim. Aqui tá o forro, aqui tá o principal. Nós vamos passar uma costura aqui. E outra aqui. Se você tiver overlock, você já passa no overlock. Se não, você vai passar uma costura reta e outra zigue-zague pra fazer o acabamento dos dois lados. Aqui ó, eu já costurei. Então, eu passei uma costura reta e um zigue-zague fazendo o acabamento aqui dos dois lados. Agora a gente vai pegar os dois lados. Vamos juntar. Vamos juntar aqui ó, no meio. Costura com costura. Aí vai ficar assim. Aí vamos prender aqui a lateral só pra ter certeza que tá esticadinho. Aqui você tem que lembrar que a gente não vai prender na costura, né? Vai ficar uma dobrinha de dois centímetros a mais. E aí a gente prende aqui também. Prende mais um. Aí nós ficamos aqui com esses dois triângulos. Então, aqui ó. A parte da frente. Vamos prender. Aqui. E agora nós vamos redondar. Pra cabecinha do urso não ficar triângulo. Ela vai ficar arredondada. Então, aqui a gente coloca alguma coisa redonda aqui. Ó, pra ajudar a riscar. Aí eu vou riscar. E vou fazer a mesma coisa nesse outro lado aqui. Agora a gente vai lá na máquina. Começa a costura bem fininha na beirinha. Passa por aqui e termina bem na beirinha também. Pra não ficar com bico, sabe? Vamos fazer isso dos dois lados. Aí você pode passar o zigue-zague também aqui. Pra fazer o acabamento dos dois lados. Aqui é a que a hora a gente vai tirar os alfinetes. Vamos desvirar. E aí vamos encaixar. Essa parte, que é o forro, dentro dessa outra. Acerta aqui, costura com costura. Nós vamos esticar bem essa parte. E vamos passar uma costura aqui. Se for na overlock, já passa direto. Se for na máquina normal, nós vamos passar um zigue-zague. Aqui. Até o final. Aqui eu fui lá, ó. Já passei o zigue-zague. Ela fica bem... Uma costura bem baixinha. Fácil de encaixar lá na toalha. E agora só falta aqui na parte da frente. A gente fazer uma costura aqui. Rebater essa dobra. Vamos passar a costura reta. Aqui tá tudo costuradinho. Já é o capuz. Tá prontinho. Agora só a gente costurar a boquinha. A gente coloca ela aí no lugar que nós já escolhemos antes. E aí a gente coloca uns alfinetes segurando ela aqui. Pra quando a gente estiver costurando, ela não se mexer. E sair da posição. Aí você vê se tá certinho, ó. E agora a gente vai costurar. E é bom sempre começar a costurar daqui da parte de cima. pra ela ficar certinho. Pra ela ficar certinha, né? Pra ela não entortar. Então, aqui é sempre aquela mesma costura que a gente já tá acostumado. Um ponto um pouquinho acima da costura da boquinha. Aqui. E o outro ponto aqui embaixo da boquinha. É bom você usar uma linha bem forte e dupla. Sempre fazer os pontinhos bem juntinhos. E aí você faz uns quatro ou cinco pontos e puxa bem assim, ó. Até ela ficar coladinha. Nós vamos fazer isso em volta da boca toda. Aqui eu já terminei de costurar tudo em volta. E aí esse modelinho você faz assim porque ele precisa ficar altinho aqui, ó. Dá uma modelada nele aqui. Que é pra ele ficar assim altinho mesmo. Agora pra fazer o lacinho dela eu vou fazer com um tecido plush. Você pode tá fazendo com a toalhada também. Com outro tecido que você quiser. Peguei o tecido plush na cor pink. Aqui eu cortei um pedaço de 14 por 9. Aí eu vou dobrar no sentido da medida do 14. Assim. Essa até o meio. E a outra até o meio. Outra passando um pouquinho. Vou passar uma costura desse lado e uma desses. Aqui eu já costurei dos dois lados. Agora vamos desvirar. Vou franzir ela com alfinete. Aí vou amarrar aqui uma fita de cetim preta. Aí você dá uma queimadinha na fita, tá? E agora a gente costura ele aqui na orelhinha. Na pontinha da orelha. E aí a gente dobra pra cá e faz uns pontinhos. Pegando só na parte de baixo do laço. Uns três ou quatro pontos. Bem apertado. Arremata. E aí a gente passa a agulha pra cá pro outro lado. Vira. E aqui a gente faz a mesma coisa. Dá uns quatro pontos bem firme. Ele não aparece os pontos aqui em cima. Fica bem bonitinho. Bem empregado. Também não aparece aqui embaixo, ó. Fica todo limpo. Fica muito bom. E aí tá prontinho o capuz da toalha. Aqui agora a gente vai colocar os viezinhos da toalha. Das laterais da toalha. Vamos colocar ele aqui de volta. Vou pegar e... Aqui você descostura um pedacinho. Aqui também descostura essa dobrinha que tem no viés. E aí a gente junta aqui, ó. Direito com direito. E vamos passar uma costura. Aqui embaixo a mesma coisa. Descostura aí no viés. E descostura aí na toalha. A gente vai passar uma costura de meio pé de mato. Agora a gente vira pra rebater essa costura. A gente faz de novo as dobrinhas. Vira o viés uma vez. E a outra vez aqui por cima da costura. Aí a gente começa a costurar daqui. Pra já rebater esse pedacinho que a gente descosturou. Aqui em cima é assim que vão dar uns retrocessos. Que é grossinho, né? Pode descosturar. Aí a gente vira. E vai só encaixando aqui a toalha. E costurando. Encaixa. Aqui agora se você tiver sua etiqueta, você coloca aí. Se não, você pode colocar a etiqueta da toalha mesmo. Eu vou colocar da toalha aqui. Encaixa ela aí. E aqui a gente finaliza do mesmo jeito, fazendo as dobrinhas que já estavam aí. Faz retrocesso e a gente finaliza aqui a costurinha que a gente desmanchou. Aí ficou assim, ó. Eu já fiz isso do outro lado. As duas já estão feitas. Aqui agora eu tô com a toalha aqui, ó. Vou encontrar o meio dela, né? Juntar as pontas. Encontrar aqui o meio. Vou abrir. E agora, com o capuz, coloco ele aqui pra baixo. Vou juntar o meio do capuz, que é aqui nessa costurinha, ao meio da toalha. E aí vou medir até aqui, marcar um pouquinho a mais do que a medida do capuz. E pra cá também. Vou medir até o capuz, marcar um pouquinho a mais do que o final do capuz. Vou tirar. E o que a gente vai fazer agora é descosturar essa barrinha aqui, daqui, dessa marcação até a outra que a gente fez aqui. Que é o tamanho do capuz. A gente vai descosturar assim. Eu já descosturei aqui pra adiantar, ó. Vou descosturar ele todinho. Até a outra marcação. Aqui eu perdi o meio, vou encontrar de novo, né? Agora, depois que descosturei, encontrei de novo o meio. Vou marcar. E agora nós já vamos encaixar o capuz. Vamos encaixar a costurinha do meio do capuz aqui no meio da toalha. E a gente prende aqui. E aí, nós vamos prender aqui rapidamente só pra não ficar caindo isso aqui. Pra cá também. Aí, agora a gente vai costurar esse capuz lá na máquina. Aí, aqui, agora a gente vai só encaixando o capuz aqui dentro, ó. E fazendo um viésinho mesmo. Primeiro faz a dobra, a primeira dobra e a segunda em cima do capuz. Aí, a gente vai só encaixando ela aqui embaixo, colocando a dobrinha do viés em cima. Agora, aqui na parte de trás, esse viésinho ficou assim, altinho. Então, a gente vai deitar ele, né? Como vem aqui, a gente deita ele pra cima. Assim. Nós vamos passar a costura, só que eu gosto de passar a zigue-zague. Que daí, ela fica mais assentada. Eu vou fazer um zigue-zague bem estreitinho. Pra que ela não faça prega lá atrás, você estica bem o tecido e vira só essa bordinha. Olha aí, ficou assim, ó. Mais assentadinha. Se por acaso você não esticar bem o tecido e formar alguma preguinha aqui embaixo, é só você vir desse lado, passar o zigue-zague em cima da preguinha. Fica bom também. E assim já terminamos aqui a toalha. E aqui tá prontinha a toalha. Essa não fez preguinha, que eu abri bem na hora de costurar, ó. E aí E aí E aí E aí E aí